sim começando mais um vídeo indo para o escritório e esse final de semana basicamente aí eu trabalhei um pouco no flyship que é o meu outro jogo que ele já estava publicado porém ele estava com um problema agora estava tipo eu gerei uma atualização e por algum motivo essa atualização bichou o negócio parece que parou de funcionar várias coisas dele e está crescendo o jogo no celular então abre o jogo e o jogo fecha sozinho aí eu tenho que corrigir isso ainda não corrigir porque eu tentei várias coisas no navegador no na unit ele não apresenta nenhum tipo de falha ele não apresenta nada assim que possa isso aqui está causando problema e como consequência de não ter nada a presa apresentando a gente não sabe o que é eu já reduzi as imagens já fiz uma refatoração no nos scripts vou fazer outra refatoração porque como a solução que achei a princípio é fazer do zero então eu vou pegar o projeto e refazer o projeto e aí como eu vou refazer o projeto meio que né a gente refatora mais uma vez o código porque a gente pode otimizar o código por exemplo no meu código lá eu fiz dois códigos um pra movimentação horizontal e um para movimentação vertical eu poderia fazer um código só que controla as duas movimentações e aí eu só venho e coloco por exemplo o perfeb que vai ter a movimentação só uma movimentação que no caso não nem todos têm as duas movimentação então tem esse ponto assim que é só fazer esse controle fora isso tem algumas outras coisas posso fazer um script separado para controlar por exemplo mudança de Sprite e aí como consequência chamar quando for necessário mas tem várias coisas que dá para fazer ainda e agora vai começar a vir muitos carros então daqui a pouco a gente continua acho que eu acho que o som agora vai melhorar vocês desculpem aí mas gravar na rua tem desses negócios então basicamente tem essas possibilidades de fazer uma refatoração criar uns scripts para fazer determinados controles se a gente fosse seguir assim uma metodologia um pouco mais do clean code então aí a gente separa funções que possam ser reaproveitada a qualquer momento que a gente utiliza então a gente só faz a chamada para ela utiliza e pronto assim a gente não tem um script que controla muitas coisas e o problema de ter um script que controla muitas coisas que às vezes né isso pode acabar acarretando em uma chamada em loop dependendo do que você está fazendo e aí essa chamada em loop pode fazer com que o jogo cresce por exemplo né então a gente eu vou fazer essa essa mudança e aí começar do zero e aí como vou começar do zero tô pensando em fazer a gravação da série refazendo o fly chip né porque ele inicialmente seria uma série onde eu iria ensinar a fazer o jogo aí agora como eu vou ter que refazer eu pensei por que não né a gente pega e ensina refazer o fly chip e aí eu vou gravar para vocês mostrar aí o processo vamos fazer sim e estou tentando estou pensando né em algumas coisas que eu vou fazer para o clique em blue dude eu vou fazer e gravar também para poder publicar então são coisas aí que eu quero fazer vamos ver se vai funcionar da forma que eu quero então é isso atualizações foi um semana de programação é fora os outros eventos aqui em família e tudo mais mas a gente não conseguiu progredir muito no desenvolvimento aí da refaturação ou consertando o problema do fly chip espero que a gente consiga fazendo do zero não sei pode ser que continue dando ruim mas faremos o melhor é isso então ficamos por aqui espero que você tenha gostado se gostou deixa aquele like compartilha o vídeo com os amigos se ainda não é inscrito no canal se inscreva nos vemos no próximo vídeo tchau